Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, o vídeo de hoje eu vim trazer a resenha aqui pra vocês, tá? Do creme, né? Capilar, né gente? Tratante da Bio-Extratos, né? Então, vem comigo, bem-vindos a mais um Vida no canal que eu vou falar tudinho dela pra vocês, tá? E vou falar sobre ela aqui, o que aconteceu, se deu certo ou não, tá? É, bom gente, aqui diz, ó, Bio-Extratos, cosméticos naturais, é, ela é brilho de creme, é, antiqueda Ela tem jaburandia, alecrim, é, essa outra aqui que eu não sei, ó Tá, vitaminas A, B e E É, ajuda o crescimento saudável do cabelo, é de 250 gramas, tá? É, aqui vem falando outras coisas também, ó, tá? É, vou abrir aqui ela pra eu poder tá mostrando pra vocês, tá bom? Gente, então, ignorem o barulho lá da rua, ó, ela é bem consistente, ó, tá vendo? Não, cá, de jeito nenhum, fica no mesmo lugar, tá? Só passando lá no cabelo, ela tem um cheiro, gente, incrível, só quem já usou sabe Tá acabando, né? Dá pra usar umas duas, três vezes ainda É, gente, deixa eu ver se eu consigo tá mostrando, é, o preço, né, dela aqui pra vocês Ela é um pouquinho ruim de fechar Deixa eu ver se eu consigo tá aqui mostrando o preço dela pra vocês Mas ela foi 32 reais, tá? É, esse daqui, gente, esse potinho Sendo que, gente, do grandão, assim, acho que de um quilo era de 500 Alguma coisa assim Tava pelo mesmo preço Ou tava por 38 reais E vale muito mais a pena, né, gente? Sendo que teve lugares que eu vi ela Essa daqui desse tamanho de 20 e alguma coisa De 26, 28 reais Tá? Mas, bom O que que eu vou falar hoje do creme pra vocês? Gente, aqui tá super aprovado Gosto muito, tá? De passar ali no meu cabelo Aqui falta só comprar o mesmo shampoo e o condicionador Quando eu comprar eu venho falar pra vocês Tem um cheiro, gente, que deixa uns 3, 4 dias no cabelo, sério Muito boa, tá? Gosto demais dela Não tem o que falar, gente Ela é muito boa, tá? Eu gosto muito Então é isso Espero que vocês tenham gostado Super beijo e até o próximo vídeo